Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas para medir os impactos da pandemia da Covid-19 nos novos negócios apontou que as sergipanas implementaram mais inovações em seus empreendimentos durante a crise. 85,7% delas passaram a utilizar as redes sociais como ferramenta de comercialização contra 76,7% dos homens. O levantamento que foi realizado no final de agosto mostrou também que 77,7% das mulheres registraram diminuição no faturamento. Entre homens, o percentual foi de 84,2%. Essa estabilidade um pouco maior das mulheres durante a pandemia resultou numa pequena porcentagem de demissões. Apenas 1% das mulheres alegou que precisou demitir funcionários nos últimos cinco meses, contra os 13% dos empresários sergipanos. Ambos os sexos compartilharam de uma mesma dificuldade, conseguir crédito, 51,2% entre os homens e 50,9% entre as mulheres. Continue sintonizado na TV Alese para ficar sempre bem informado. Voltaremos em breve. TV Alese, cidadania e informação.